Ai menino, menino, oi, tudo bom com vocês? Vou começar esse vlog agora, tô muito feliz, tô bem sorridente, né gente? Filha, filhos, porque tá chegando minha encomenda O presente que eu ganhei de um inscrito, eu vou tá filmando tudo pra vocês, tá? Chegou agora aqui na minha porta o rapaz me procurando Já vai descer com as entregas, tá de noite, agora que a gente vai trazer nas coisas Depois vai chegar mais, que a pessoa que tá me dando esse presente aí é um inscrito do canal, muito querido Ok gente, acabou de chegar aqui as entregas, tá? Aí a gente vai olhar se tá tudo certinho, né? Ver aí as notas fiscais, depois a gente vai liberar os caras aqui Estão aqui, se quiser dar oi pro meu canal Oi, oi, que bom? Ah, eles são gente boa, tá vendo? Deixa eu filmar eles Pois é gente, então vamos lá, pode entrar, coloca lá dentro Você vai ter que esperar eu olhar, né, se tá tudo ok Aí, vamos olhar e abrir agora pra ver Então, menina e o menino Eu tô muito feliz, gente, por ter recebido esses presentões aqui, né? Benção de Deus na minha vida Claro, tudo que a gente tem é benção de Deus, né? Essa pessoa que mandou não quer que eu revele o nome dele, né? É um inscrito que resolveu, assim, abençoar nosso canal com esses presentes, né? São quatro itens aqui, eu vou mostrar todos eles pra vocês neste vlog, tá? E eu espero muito que vocês gostem Assim como eu estou apaixonada já Só de ver ali as caixas, assim, né? O que que é, já tô feliz Coisas que eu tava querendo ter mesmo, né? Mas não ia ter por agora, né? Porque eu tô sem dinheiro, filha, filha, né? Eu tenho que esperar a providência de Deus Deus providenciou Abençoou a nossa vida através do nosso amigo querido Grande beijo, querido Que Deus abençoe muito, muito a sua vida Duplique tudo que você tem, tá? E que nada nunca lhe falte Por ter abençoado nosso canal com essa Essa maravilha de presentes aqui Então eu vou mostrar um por um Mostrar abrindo as caixas aqui agora Eu dei uma leve abrida aqui Só pra poder fiscalizar se tava tudo ok Se não veio arranhado, quebrado, né? Que é pra ver o que vai fazer Então agora eu vou mostrar os produtos Certo, gente? Então bora comigo neste vlog maravilhoso Dá oi, Fabinho Oi Aqui tá a nota, vou deixá-la aqui Embaixo da garrafa aqui Pra não sumir E vamos começar mostrando este item Olha que maravilha, gente Uma pipoqueira elétrica Massa mesmo, da hora Pros meninos comerem pipoca, hein, Fabinho? Não é? Esse presente é pra tomar ideia, hein Tá vendo? Agradece aí Dá um agradecimento aí Obrigado pelo que deu Que Deus te abençoe Continue assim Se inscrevendo no canal da minha mão Assistindo os vídeos Porque inscrito já tá, meu filho É, se inscrever e assistir É, tem amor, né? Comer pipoca assim Facinho de fazer Tu mesmo faz, hein? Pois é, esse presente aqui, gente Essa pessoa mandou E disse que era pros meninos, né? Vamos abrir, então, assim O primeiro item Que é a pipoqueira elétrica, gente Vai ser muito útil Porque às vezes, né? Tem preguiça de lavar a panela de óleo Ficando pipoca, né? Então agora vai ser bem mais fácil, gente Tô amando, hein? Brasileiro Gosto de pipoca mesmo? É, só ter pipoca Na panela e o E pipoca de micro-ondas, né? Pipoca de micro-ondas nem muito boa Nem saudável, né? Gente, olha que cor linda Maravilhosa Vermelhinha Eu amo vermelho, né? É uma cor muito segura aqui, viu? Eu também Cura nas duas mãos Pra não cair e quebrar Pra não cair Minha cor preferida é vermelha Então, gente Esse item aqui, ó Pode falar a verdade Que eu nem sei usar ainda Mas eu acho que não tem dificuldade, não Porque é só colocar a tampa De colocar a pipoca dentro E apertar o botão aqui, ó Pôr na energia, né? Não tem dificuldade, não Deve ser fácil pra fazer Segura aí Essa aqui é a tampa Da pipoqueira Nossa pipoqueira elétrica Vou tentar montar aqui pra ver Não sei não, gente Por favor Não me critique Pra presente Pra presente Fica assim mesmo, né? É É assim, ó, gente Que legal Ai, gente Tô amando a minha merced Esse eletrodomésticozinho Tão lindo Que fofo, né? Então é isso aí Esse é o primeiro presente Vou mostrar o segundo E o segundo item É uma coisa Que eu tava muito querendo, gente Foi uma coisa assim Que vai ser muito útil Pra eu fazer Minhas receitas Meus bolos Que é essa batedeira Planetária Que eu tava já namorando Ela no mercado livre Vários dias já E essa pessoa Adivinhou Porque eu tava louca Essa aqui da Arno mesmo Que eu tava querendo Mas eu ganhei da Arno Tô muito feliz Ela é muito linda Do design dela E é meu sonho Realizado Tô muito feliz mesmo Tá? Ai, como eu tô feliz Que emoção Que bom, né, mãe? Mesmo os presentes Que tão bom, né? Ai, gente Que eu tô nervosa Gente, que maravilha A emoção Causa tudo A gente vai levantar Pra tirar de dentro Gente, é muito linda Vou colocar a parte aqui É muito fofa Olha que linda Vou tirar aqui o saco Tá tudo Ela tem que rasgar Gente, que maravilha Puxa ele só com a mãe Gente, olha que linda Que maravilha, gente Tô muito feliz Nossa Pão Ai, Jesus De bater massa de pão Eu acho, né? E de classe, neve Boa, essas coisas Vamos tirar isso aqui Gente Pra falar a verdade Eu nem sei mexer Nessas coisas direito, tá? Eu vou começar A olhar o manual E vou aprender Depois eu vou testar tudo Mostro pra vocês Também no vlog, tá? Vai ter outro vlog Que eu vou estar mostrando Também onde vai ficar Cada item, né? Como que eu vou arrumar Ali no armário Ali vai ficar muito bonito Tenho certeza Então é isso aí Esse é o segundo item Deixa eu guardar Pra depois a gente Colocar no lugar É muita alegria Pra pessoa só Olha pra isso Ela bate sozinha Não precisa mais ficar Rodando assim, ó Ela bate sozinha? É, só vou dar um ingrediente Deve ter ela ficar batendo Rodando assim Isso aqui é dela também, gente As outras peças Dessa aqui Eu creio que é de bater Ai, como eu tô feliz Ai, como eu tô feliz Ai, como eu tô feliz Ai, como é bom Ganhar as coisas, gente É muito bom Vocês não sabem A sensação que dá De felicidade, né? Gente, isso aqui é o que mesmo? Deixa eu ver Eu acho que é uma fricadeira Acho que é uma fricadeira elétrica Olha que eu mando De panela Ah, panela elétrica, gente De pressão Jesus, é muito demais Esse item Porque É elétrica, né? É vermelha Ai, que linda Ai, que maravilha Que linda Gente, arrasou Na escolha das cores Dos itens, sabe? Coisa muito linda mesmo E claro, né, gente? Olha a cara Olha a pessoa que me deu Deu de coração Não olhou os valores, não Mas essa pessoa Tem um coração enorme mesmo Sabe? Tenho conversado muito Com essa pessoa E é uma pessoa assim Que tava me ajudando Ajudando no meu canal Abençoe a minha vida E eu oro pra que Deus abençoe Mais ainda a vida dela Porque Com certeza é uma pessoa De coração bom Olha que maravilha, gente Quantos vídeos será Que esse panela é, gente? Um ano de garantia Aqui tá de mim Que ela é mais prática É, não sei Não quanto eu me doer, meu Deus Prepara arroz e feijão Prepara o fundo Nossa, que cheio Ah, cinco litros Cinco litros, gente Ai, não sei nem abrir Ai, meu Deus Aqui, ó Abri Nossa, muito linda Gente, ó Vem a folhazinha aqui, ó Vem Esse aqui também É a tomada dela Né? E esse copinho Lidido Ai, tô tão feliz Nossa, que benção Ai, que legal Olha, gente Vamos ver a feijão nela Com certeza, gente Manual Tá? Aqui é a parte, ó Dela dentro Da panela Né, linda? Nossa, muito linda Ai, que baracinha Olha como que ela é dentro Vou mostrar aqui Os meninos Olha a linda Como que é dentro Os meninos, né? Um dia eu vou fazer vídeos Mostrando como vou usar Cada item Que vai ficar bem legal, né? Os vídeos Olha a tomada Ai, gente, a linda Só parece a mesma Só parece a mesma Deixa eu colocar aqui, gente Por quê? Deixa eu ver Como é que fecha Agora Agora Ai, não sei se travar Deixa assim Depois eu fecho Não sei usar ainda não Tá, gente? Agora o outro item Que eu vou mostrar pra vocês É um item bem grandinho, tá? É um item lindo Maravilhoso Que eu nunca nem sonhei De ter pra falar a verdade, né? Mas já que eu vou ter Tô muito feliz, né? Tô muito mesmo feliz Vou mostrar pra vocês agora Ai, que legal Ai, gente Não tô feliz Com minhas cores Ai, cachemol Olha, gente Que maravilha Um forno elétrico Galera Pense na coisa Como eu tô chica, hein? Onde vai pro esse lado? Gente Que alegria Felicidade Que emoção Ai, gente Ai, gente Ai, gente Olha, esse aqui é do forno elétrico Tá? Deixa eu colocar aqui Nossa Meu Deus Que benção do Senhor Ai, Deus Obrigada Senhor Olha, gente Que lindo Esse forno elétrico Tomara Isso aqui Não sei nem mexer, gente Dá Filco, né? Tomato especial Transelangada Não sei nem como é que é A carne está assim Olha, gente Que lindo Ai, Deus Obrigada Dessa fortuna Gente Que lindo Olha 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 o Fabio Chique Jesus A glória 46 litros, gente Ai, que legal Meu Deus Ai, que sonho Realizado Nossa Muito lindo Ai, tô feliz Gente Eu tô tão feliz Que eu não tô nem conseguindo Sabe Me concentrar direito Mas agora eu vou mostrar Os itens bem de pertinho Pra vocês E vou finalizar Esse vlog E no próximo vlog Eu vou mostrar pra vocês Onde cada coisa Vai ser colocado Tá bom? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo maravilhoso, né? Que é uma bênção Na minha vida No meu canal Então deixe seu joinha Comente aí embaixo Tá bom? E que Jesus possa ver Sobremente todos vocês Que estão assistindo O meu canal Vou mostrar cada item De perto E finalizar o vlog Olha só É da Filco Filco que fala Sei lá, né? Olha, é muito lindo O design É muito lindo mesmo É bem grande Esse forno, gente Dá pra colocar Uma forma grande Aqui pra assar bolo, né? Frango O que eu quiser assar aqui dentro Muito lindo Essa aqui é a panela De pressão elétrica Da Mundial Muito linda Né? Olha como que ela é, gente Ela é de nox Com vermelho, né? Maravilhosa Linda demais Por enquanto Não sei ainda Como usa Mas eu vou aprender Certo? Eu vou testar tudo Mas é, menina Agora que vai valer A minha frase mesmo Eu te empoco, viu? Na pipoqueira, viu? Gente, tô com inveja Aqui da Márcia Inveja branca Inveja branca, né, gente? Tô brincando Tô com inveja não Deixa eu parar de falar isso Pra o pessoal levar a sério É, brincadeira Tô muito feliz por ela Nossa, graças a Deus Meu sonho de consumo Aquela batedeira lá Planetária É muito linda, né? O Márcia conseguiu Mesmo que ele tenha conseguido Gente, esse forno aqui, ó Esse forno é perfeito Quando eu fazia receitas No canal Eu sempre tive vontade De comprar esses fornos Mas é muito caro Então, né? Não dá pra comprar Mas, mano, é sério Eu vim comer bolo aqui direto Do filho Vai vim comer, filho Vamos fazer testar tudo isso aqui Gostei de tudo, gente Muito bonito mesmo Graças a Deus, né, Márcia? É muito feliz Tudo é provisão de Deus, gente É, eu tô até falando No início do vídeo Que é tudo Deus É a bênção de Deus, né? É verdade Eu fico muito feliz por ela Como se eu tivesse recebido Todas essas coisas Graças a Deus Eu sei disso Que você passa por mim Pelo meu canal, né? Pela minha vida Já queremos fazer bolo aqui Nessa batedeira Pode fazer bolo aqui Aí eu tô já passado pra lá Depois que essa pode levar Eu tô muito feliz Gente, eu tô com a pipoqueira agora Porque eu tinha uma pipoca Entendeu? Pipoca na panela A gente vai querer quebrar a batedeira Mas agora não vai precisar de pateira Para poder pôr a pipoca Ai, meu Deus Isso é a emoção Isso é a emoção Tá muito emocionada Meu Deus, deixa eu pausar minhas falas Não consigo gravar nada mais A Márcia tá muito emocionada Ela não tá nem conseguindo gravar Pega, ó Tô louca, meu Relaxa, filha Deixa eu relaxar, gente Eu vou dar uma pausa aqui e volta Pra me concentrar Vem que, Márcia Pra me concentrar Gente, então Eu vou revelar, tá? Foi o que deu meu Márcia de presente Eu tinha parra com isso Não me engano, gente Não foi eu, não A pessoa que deu Não quis falar esse nome, né? Márcia É Gente, isso é uma coisa muito boa, sabia? Tem pessoas que fazem questões De mostrar que deu, né? Não que, tipo Se alguém quer que fale no nome A gente fala, né? A pessoa não quer Mas eu acho muito bonito Quando alguém faz as coisas Sabe aquela coisa de Fazer o bem Se olhar quem Tipo isso E aquela palavra da Bíblia Que fala assim Dá com a mão Esconde a outra Desculpa Tipoca, Bíblia Tô meio pipoqueiro Mas eu te poco também Tá bom Então, gente É sério Tipo aquela parte mesmo Que a Márcia falou É verdade Dá com a mão Pra que a outra não vê Então isso é muito bonito Dá pra ver que a pessoa Deu de coração De verdade Deu de coração Não foi pra se mostrar Porque muitos fazem isso, né? É verdade Tipo Ah, eu vou te dar uma coisa Fala no nome Não que é ruim Sabe, gente? Mas eu acho que a atitude Mais bonita é essa Quando a gente A gente vê que é de coração Mesmo assim, né? Porque tá dando por amor Ao canal, a mim também Então eu não vou falar Que foi eu, né, gente? Que dei É, mas um dia tu vai me dar Um presentão, né? Tô brincando Vou te dar De pouco, viu? Tô brincando Não, mas ele já me deu Muitas coisas boas já, gente Ele já me deu um celular Bonzinho, novinho Né? Que aconteceu uma tragédia Enfim, mas não tem nada a ver Mas ele me deu E me deu de graça Não comprou nada, né? E meu filho Que é muito uma bênção Abençoado Ela jogou dentro do vaso Da privada E acabou de estragar no celular Com dois dias que eu ganhei Gente, olha como que ela é Ela é linda Maravilhosa, ó Você põe a panela aqui de baixo, né? Ou uma vasilha plástica E você vai Põe a pipoca dentro E deixa a pipoca Eu vou testar isso Tudo pra vocês verem No vídeo Depois separado, certo? Mas ela é muito linda, gente O design é maravilhoso O botão dela aqui do lado, ó Pra finalizar O amostramento das coisas, né? Fala assim mesmo Deixa pra gente Vou mostrar minha batedeira planetária Pra vocês de pertinho Olha que linda, gente Da Arno Ah, e dois botão aqui, ó Início suave, né? Ó, gente Ela é muito linda Muito linda mesmo Vem esses itens aqui, ó Acho que é de bater massa de pão E tem massa de bolo também, né? Sei lá como que é Depois eu vou ver tudo Vou testar tudo Pra vocês verem em outro vlog Mas é muito linda, ó Certo? Olha como que ela Olha como que ela levanta Se apertar o botão ali Ó, suspender Né? É muito Muito massa mesmo Meu irmão acabou de chegar aqui Né, mano? Boa noite, pessoal Tudo bem? Vem ver os presentinhos da massa aqui, hein? É Meu Deus, hein? Ih, como é morar junto com a gente aqui Porque eu tô muito feliz Pra distribuir a alegria Todo mundo aqui hoje Aí, ó Pode olhar Pode olhar que não paga não, filho Filho, filho Profissional que eu vou entender, hein? Maravilha Tá boa, amei Então, gente, é isso Então, gente, o vídeo foi esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu estou muito feliz mesmo Muito agradecida Em primeiro lugar a Deus, né? Que é quem aproveita todas as coisas E em segundo lugar Essa pessoa que não quis que eu revelasse o nome Mas eu respeito isso, né, Maicon? A pessoa não quis falar o nome Mas ela sabe que ela tá me assistindo agora Ela assiste todos os meus vídeos E eu sou muito grata mesmo a você Um grande beijo Que Deus abençoe, assim, grandemente em sua vida Poderosamente E a sua família inteira, né? Por ter me dado esses itens tão maravilhosos Tão lindos, gente Que eu nem nunca, assim, cheguei a sonhar ter Porque são coisas caras que pra me comprar Teria que ser de um a um Então, quando eu comprar assim Um outro ia ficar velho, né? Vou nem comprar, né, Marcia? Porque às vezes Quando a gente compra, a gente vai comprar uma barata, né, gente? É, uma barata E esses são caras São coisas de qualidade Coisas ótimas Tá chique, filha Tô chique, arrasé Tô muito feliz Então, obrigado mesmo, tá? Você que doou essas coisas Pra mim Você sabe o que eu tô falando com você Muito obrigada Eu sabia isso aí mesmo Então, eu vou terminar o vídeo por aqui Tchau, gente Tá bom? E é isso aí Então, meus amores Depois que eu terminei de gravar o vlog pra vocês, né? Eu escovei meu cabelo pro cheio, né? Porque tava lavado Tô um pouco rouca, já De tanto que eu falei, filha Me alegrei hoje, né? Então, agora eu vou mandar os beijos, né? Pra as inscritas que tão pedindo aí Só peço paciência, gente Porque são muitas pessoas Eu tenho um caderno aqui cheio de nomes, tá? Vocês tem que ter paciência de esperar Olha só essa lista aqui enorme, tá? Tem mais aqui no caderno Ó, eu tô anotando o nome de todo mundo Certo? Mas vocês precisam ter paciência, tá? Porque eu vou mandar Mas vocês tem que assistir os vídeos Que uma hora chega o seu beijo, tá? Se começar, gente Ficar enchendo meu saco demais Falando Ai, mas você não mandou pra mim ainda Ai, então você não tem Eu vou parar de mandar os beijos, gente Simplesmente vou parar de mandar Porque eu tô fazendo isso Pra agradar vocês Mas se vocês não tiverem paciência Eu não vou continuar mandando os beijos, não, tá? Só explicando aí Pra depois quando eu parar Não ficar reclamando Então, agora eu gostaria de mandar um beijo Pra Lucilene Camargo Tá? Pra Denise Toledo Grande beijo também Pra Marilza Costa Beijo pra você e todos na sua casa Edelvina Maciel Um grande beijo também Certo? Kelly Natiele Pereira Lá do Paramá Um grande beijo também, linda E Ellen Thaís de Oliveira Grande beijo Que Jesus abençoe grandemente A vida de todos vocês, tá bom? E aí E aí E aí